15 Minutos está de volta, mandando um abraço para você, editor, você que trabalha na ilha de edição, em especial para o Fabinho, que está editando esse programa, nesse momento, enquanto você, jovem vagabundo, está em casa, sem fazer nada, impedindo sua mãe de ver a novela. Também mandou um abraço para todos os Williams, que acabam sendo chamados de Ilha, não é verdade? Uma coisa realmente muito chata. É verdade, né, Kiab? Para quem mais você quer mandar um abraço? Para o pessoal de Liel? É, rapaz, eu quero mandar um abraço para o Lenny Kravitz, que faz tempo que eu não mando abraço para ele, viu, rapaz? Pô, Lenny Kravitz, que estava chateado já com o seu sumiço, né, Kiab? Olha, grande brother, Lenny Kravitz, que se utiliza de táticas Lenny para sobrevivência. Agora tem o seguinte, letras de música que falam sobre a ilha, né? Tem um especial que eu gostaria de analisar aqui, que é o seguinte, Kiab, vamos ver se você me ajuda nessa missão, que é a música do Titã e Sonífera Ilha. Vamos lá. Não posso mais viver assim do seu ladinho. Por isso, colo meu ouvido no radinho, de pilha, para te sintonizar sozinha numa ilha. Sonífera Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Mas, ou seja, Kiab, o que quis dizer o artista com isso? Rapaz, o cara está querendo dizer aí que ele está querendo pegar a menina e ele escreveu um negócio bonito, que para ela não entender nada, ficar sorrindo e falar, olha que bonitinho que ele escreveu para mim. Essa análise realmente foi perfeita. Eu acho que às vezes as pessoas escrevem uma letra que realmente não faz o menor sentido para pegar a mulherzinha, né? Lógico, rapaz. Mas todas as músicas do mundo são feitas para pegar a mulherzinha. Olha aí, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Agora, veja bem, eu não posso mais viver assim do seu ladinho. Por isso, eu colo meu ouvido no radinho de pilha para te sintonizar sozinha numa ilha. Ou seja, o cara é um covarde. Ele não consegue encarar a menina, então ele cola o ouvido no radinho, ouve lá o iron dele e fica imaginando ela numa ilha sozinha. Quer dizer, ele prefere encarar a imagem virtual dela a encarar ela de verdade. Ou seja, é um platonista, é um amor platônico. O cara projeta no demiurgo aquilo que... Ah, entendeu? Ah, vamos tocar logo então a nossa versão, rapaz. Um, dois, três, e não posso mais viver do seu ladinho. Por isso, colo meu ouvido no radinho de pilha. Para te sintonizar sozinha numa ilha. Sonifer a ilha. Descansa meus olhos. Sossega minha boca. Como assim? Me enche de luz. Sonifer a ilha. Descansa meus olhos. Sossega minha boca. Me enche de luz. Versão punk agora. Não posso mais viver do seu ladinho. Por isso, eu caso aqui, cantando com o radinho. Te pilha para te sintonizar sozinha numa ilha. Sonifer a ilha. Sonifer a ilha. Ah, descansa meus olhos. Ah, sossega minha boca. Me enche de luz. Sonifer a ilha. Descansa meus olhos. Me enche de boca. Me enche de luz. Sonifer a ilha. Versão 2. Beijo. 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 Beijo.